Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou de novo fazer outro vídeo de comprinhas e presentes Dessa vez comprinhas e presentes de Natal Vou mostrar tudo que eu comprei em dezembro E os presentes, né, que eu ganhei de Natal também Então eu vim trazer tudo pra vocês Um dos presentes não tem como eu mostrar Minha mãe me deu uma colcha aqui pra cama Mas tá lavando e, né Os preços de tudo que eu comprei E que eu lembrei o preço Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então se você quiser saber o preço de alguma coisa Eu vou colocar aqui embaixo Vou começar mostrando roupa pra vocês Não tem muita coisa, mas tem um pouquinho A coisa que eu comprei foi pra passar o Natal Foi esse vestido aqui É um vestidão super longo Ele é muito, muito longo mesmo Quem me segue no Instagram viu as fotos dele E se você não me segue, me siga, faça o favor Eu vou deixar aqui uma foto mais ou menos de como ele ficou no corpo Ele é lindo, gente Eu comprei pra passar o Natal Ele é gigante Tem um tecido muito, muito gostoso Super confortável E eu ganhei da minha mãe Essa blusinha aqui Que eu acho que eu já até usei ela em um vídeo aqui no canal Que é uma blusinha ciganinha assim De ombro a ombro Ela é super lindinha Tem essa parte aqui com esse babadinho E tem essas cordinhas penduradas com duas bolinhas Eu achei ela super linda Super confortável Também não sei se eu tenho foto Mas se eu tiver eu vou deixar aqui pra vocês verem como fica Sapato, ó Sapato eu comprei Eu comprei um esse mês de dezembro, né E ganhei um Esse daqui foi o primeiro que eu comprei Eu não sei quem tá da época aqui Que eu falava o tempo todo Que eu tava precisando muito de rasteirinha Muito, muito mesmo E que eu tava precisando muito de rasteirinha Porque eu tava sem nenhuma gente rasteira pra usar Agora no verão Que é praticamente só o sapato que a gente usa E aí eu comprei essa daqui Da Adriana K. Shoes Ela é super linda, ó Ela tem esse tomzinho marronzinho Meio nude, assim E tem essas aplicaçõezinhas de taxinhas Em prata Eu não lembro quanto eu paguei Mas eu vou deixar o preço aqui embaixo Eu acho os sapatos da Adriana K. maravilhosos Outro sapato que eu ganhei Aí eu não comprei Eu ganhei de Natal do meu namorado Foi uma Anabella, gente Essa daqui Eu achei a coisa mais linda Também usei no Natal Agora no verão Eu acho bem bonito Pra ser muito sincera com vocês Eu nunca achei a Anabella bonita Eu sempre achei Eu olhei e falava Hum Mas aí não sei Dos últimos tempos pra cá Eu comecei a olhar nos pés, assim Das pessoas E eu comecei a falar Nossa Interessei bastante Fiquei falando, falando pro meu namorado Que eu queria uma preta E assim E aí ele comprou essa daqui pra mim Eu achei a coisa mais linda do mundo Ela é super linda Ela é da Lola Cruz Olha Bem bonita Ele me deu de Natal Ainda na parte de coisas que eu uso Eu ganhei esse boné aqui Do meu namorado Então ela falou A gente tá com mania de fazer caminhada de manhã E eu sempre pego o boné dele Porque fica muito sol na minha cara Agora nesse solo Nossa, que ventinho bom Ele me deu esse boné aqui rosa Achei super lindo Tô adorando Eu uso ele sempre que eu posso Comprei também, gente Essa garrafinha Ela tem esse negocinho aqui Eu comprei ela justamente por causa disso Eu gosto de fazer caminhada E eu gosto de estar com água Porque eu sinto muita sede E ela, ó Vem com isso aqui Você pode pendurar no pescoço E etc Ou deixar pendurada em algum canto Eu ganhei de Natal aí Essa garrafa aqui Que na verdade é um copo, né Da minha Ela é vó do meu namorado Mas eu considero ela como vó também Eu achei a coisa mais linda, gente Ela acertou muito É engraçado que ela nem convive muito comigo E foi a que mais acertou no presente Eu achei super linda Ela é assim por dentro Olha, super legal pra beber água Sucos e etc Tá escrito bem plena E é toda rosinha O meu sogro, gente Me deu de amigo secreto Ele me tirou no amigo secreto Um shortinho e uma blusinha pra academia Porque ele me considera uma mulher fitness Que não serviu E aí eu fui trocar na loja Eu troquei Primeiro eu peguei isso aqui Que eu achei incrível Eu não sei como eu não tinha um desse Que é um negócio, gente É uma touca pra banho, na verdade, né Pra quando o cabelo tá encharcado, gente Sabe? Você bota aqui Enrosca E aqui na frente Eu achei isso incrível, gente Eu não tinha uma dessa E eu passo muito tempo assim Com toalha na cabeça Então eu amei E gostei muito E eu também peguei um shortinho pra academia Mas o shortinho também tá pra lavar Então não vai dar pra mostrar pra vocês E aí também Esse guarda-chuvinha aqui Muita gente me perguntou No vídeo de que tem na minha bolsa A marca Ele é da Fazolete, gente Eu vou deixar a marca aqui embaixo É muito legal Ele vem com essa capinha Aqui Parece um estojinho Vem com a capa do guarda-chuva Propriamente dito, ó E aí tem o guarda-chuvinha Aqui Uma sombrinha, na verdade, né Não é um guarda-chuva É uma sombrinha Mas eu achei muito bom mesmo Ele é carinho Mas eu comprei pelo Mercado Livre Ainda assim foi caro Mas eu acho que vale super a pena A marca Essa marca de guarda-chuva É muito famosa Também pelo Mercado Livre, gente Eu comprei um Power Bank Eu tava querendo um menorzinho Pra eu poder carregar na bolsa Já que o meu, o outro Era bem, bem grandão Esse daqui é da Bezos Ele tem um desenho de meia Eu comprei isso aqui Eu gosto de passear com o meu cachorro, gente Só que o meu cachorro ele é problemático, sabe Eu não sei o que acontece com ele Ele não bebe água em lugar nenhum Se não for aqui em casa Eu comprei isso aqui à toa, na verdade Porque ele não bebe Não bebe É um negocinho que você carrega na bolsa Aí você faz assim E aí você enche de água nos lugares Pro cachorrinho beber Mas ele não bebe Não adiantou nada Ele só bebe quando chega em casa A água Não importa Já fiz de tudo Continuando Já tá acabando já Eu falei que não tinha muita coisa Comprei também esse espelhinho aqui Vai dar reflexo aí pra vocês Eu comprei numa lojinha dessas De presentinhos Ele tem uns gatinhos E uns corações desenhados Eu achei super fofinha É bem legal, bem bonitinha E é um espelhinho Ele é bem resistente também, sabe? Porque os que eu tinha Eram muito fraquinhos Isso é de bolsa, então, gente Vamos lá Comprei essa bolsa clutch aqui Ela foi super baratinha Não foi uma bolsa cara Eu comprei ela Numa loja do shopping Eu acho que ela nem tem marca Nem nada Nunca fui de dar muito dinheiro Em bolsa clutch Porque eu só uso uma vez na vida Eu geralmente pago mais caro Em bolsas que eu uso E com bastante frequência É douradinha Assim Mas não tem aqueles brilhinhos Que saem, sabe? E tem Uma correntinha Dourada, ó Eu achei ela super linda Super estilosa E eu ainda não tive a oportunidade De usar Mas logo logo Eu vou ter um casamento E aí provavelmente Irei usá-la Também comprei, gente Nessa vibe fitness E bolsa Ao mesmo tempo Essa mochilinha Da Adidas Eu achei ela A coisa mais linda Do mundo Ela eu lembro Quando eu paguei Eu paguei 150 reais Nela Eu comprei ela Na própria Adidas É uma mochilinha, gente Olha que gracinha Eu achei ela muito bonitinha E cabe muita coisa Vou fazer um vídeo De o que tem Na minha bolsa de academia E etc E ela é super legal Ela é super prática Aqui ela tem um bolsinho Separando E aqui ela tem um bolso maior Dentro ela tem mais uma divisória E aí aqui você regula Adidas Achei ela linda Comprei também Na Centauro Duas luvinhas Pra academia também Tô começando a ser um pouco mais fitness E aí você começa a ver certas necessidades A luva é um exemplo A minha mão fica toda cagada Quando eu não uso luva lá E aí agora eu comprei essa roxinha Comprei uns organizadores Bem legais de mala Na verdade eu mandei fazer Alguns A última vez eu mostrei pra vocês Aquele organizador de calcinha Esse aqui no caso No vídeo de presente de aniversário E aí eu mandei fazer vários Que são pra carregar na mala Sapatos e etc Não vou me enrolar muito Mas esse aqui Mandei fazer É de chinelinho Mas eu coloco rasteirinhas e etc Ele tem uma transparência aqui Rosinha Esse aqui Que também é de sapato Esse é pra sapato Um pouco maior Tipo saltos Esse aqui Que é pra roupa suja Gente Sabe Às vezes Nem tanto só no Pra viajar Porque às vezes viajar Eu acabo lavando Mas às vezes Você tá no dia a dia Eu vou pra casa De alguma amiga minha Eu troco de roupa Às vezes tem meia Essas coisinhas Ou então alguma roupa que suja Quando você vai pra algum lugar Que suja E eu não gosto De deixar a roupa na mala Assim, sabe Solta Então agora eu vou ter Um saquinho próprio Eu pedi pra fazer Uns desenhos de roupa Aqui Ficou bem bonitinha Outra aqui De chinelinho Que é pra colocar rasteira Cabe até duas rasteirinhas Aqui dentro Outro pra roupa suja Esse daqui É um pouquinho menor Que aquele ali Eu tô olhando pra lá Porque eu tô vendo Se vocês estão conseguindo ver Ele é um pouquinho menor E é ótimo, gente Porque às vezes A gente não coloca Tanta roupa suja Assim, mas tem uma blusa Outra coisa E aí até que cabe Outro pra sapato de rasteirinha Não coloco só rasteirinha Aqui já coloquei até tênis Maiorzão Bem grandão Aí já é pra bota Muito difícil Eu levar bota Pra viagem Assim, né Ainda não tive oportunidade De fazer uma viagem Friozão Assim Mas quando eu fizer Eu já tenho Organizador de mal Eu também comprei Essa caneta aqui Não sei se vocês vão ver Eu tô com uma câmera, gente Então eu não sei lidar Vocês não briguem comigo Se eu não conseguir focar E etc Mas ó Deixa eu ver É uma caneta Da Iswarovski Gente, é a coisa mais Linda do mundo Eu não sou de usar Muitas canetas E aí eu tava querendo Uma pra deixar na bolsa E pra usar assim Mais Pra assinaturas especiais Esse ano da minha vida E Ela é toda bonitinha Ela tem os cristalzinhos Na Iswarovski aqui Dourada Ela é de girar assim Pra sair a ponta A biográfica normal Que eu comprei Que foi esse negocinho Que eu paguei 4 reais Mas eu não sei Se alguma de vocês Ia se interessar Que é um trocinho De você colocar O seu potinho De lente de contato Eu ando sempre com lente Então Comprei esse negócio Produtinhos de beleza E maquiagem Eu ganhei de Natal De Amigo Secreto também Eu participei de 3 Amigos Secretos Esse ano Gente Os 3 produtinhos aqui Eu ganhei da Bárbara E aí ela me comprou Esse desodorante Cuide-se bem Da Boticário Também Esse hidratante Para as mãos De rosa e algodão Também da Boticário É a coisa mais lindinha E esse daqui Que é o hidratante corporal De rosa e algodão Também da Boticário Ela me deu o kitzinho Com os 3 Esse hidratante labial Da Nivea Esse é de cereja Comprei gente Isso aqui Que eu me arrependi Bastante De ter comprado Para falar a verdade Para vocês São as lágrimas De unicórnio Da Face and Beautiful Isso aqui é para ser Tipo um primer Para você passar Um pouco antes De fazer a maquiagem Mas o que eu usei Que eu testei até agora Eu não gostei Porque eu senti Que ele deixou A minha pele Muito oleosa Deu bastante espinha E aí eu parei De usar A paródia da espinha Eu vou começar A usar ele agora Só bem aqui Na região dos olhos Mesmo Porque é uma parte Que é seca E que eu quero hidratar Mas assim Não aprovei muito não Até agora Também comprei isso aqui Que eu achei super legal Super útil Da Vult Um coisinho Para sobrancelha Assim Mas é bem legal também É uma máscara Para sobrancelha E ele tem uma corzinha E aí quando sabe Você está meio assim Com os pelos muito grandes Eu penteio com ele E aí o pelo não sai do lugar Eu ganhei de Amigo secreto Da minha amiga Dai Esse Body Splash Da Boticário Dream Doce de Tarde Eu tenho Dream Jardim de Mistérios E aí ela me deu Esse aqui Gente Eu achei Muito cheiroso Muito cheirosinho Ele é bem docinho Mas mesmo assim Ele não é enjoativo Ele é bem fresquinho E recomendo demais Sério A minha amiga que deu Também minha manicure Então obrigada Coisinhas de papelaria Gente Agora vai ser um setor Que provavelmente Vai aparecer muito por aqui Para começar Eu me rendi ao planner Eu não vou falar muito Sobre o planner para vocês Porque já tem outros vídeos Aqui no canal Né Vocês já devem ter visto Inclusive Então eu vou deixar aqui O link onde eu mostro Esse planner todinho Para vocês Ele é da MagMag E eu achei ele maravilhoso Gente Estou usando muito Está me ajudando muito A programar minha vida Comprei nessa capa rosinha Eu queria na verdade A capinha de oncinha Tem uma que é de oncinha Mas quando eu fui comprar Já tinha esgotado Mas essa aqui também É super linda E esse é o meu planner E ainda de item de papelaria Foi esse bloquinho aqui Ele é cheio de pochites E essas coisinhas Para você Colocar Você pode carregar na bolsa Colocar no planner Eu coloco no planner E carrego na bolsa De vez em quando Também comprei Da MagMag Também Esse marcador De É tipo um marcador De página Que ele encaixa Aqui no planner Certinho Então ele encaixa Aqui E ele vem com uns post-its Uns Para você ir colando No planner Isso minha gente Eu não sei como ficou O foco da câmera Se ficou ruim Vocês me digam Que da próxima vez Eu vou tentar fazer Alguma coisa Para conseguir mostrar Para vocês Não é uma câmera Nova É uma câmera Que meu namorado Me emprestou Então eu não tenho Muita noção Como é que usa Não sei de nada Mas estou tentando Então é isso Me digam aí Se vocês se interessaram Por alguma coisa Se vocês gastaram E ganharam muitos presentes Esse mês de dezembro Um beijo Muito, muito grande Para vocês Tchau, tchau Tchau